Esta oração tem um poder imenso e tem sido compartilhada por pessoas cujas vidas foram profundamente tocadas, testemunhando a incrível força da fé e da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, independentemente da natureza do seu pedido, seja ele por saúde, amor, trabalho, finanças ou qualquer outra necessidade urgente, esta oração pode ser a resposta que você tanto procura. A fé desempenha um papel fundamental para transformar os nossos sonhos em realidade. Quando nos conectamos com o Divino, abrimos as portas para a manifestação de milagres em nossas vidas. Portanto, prepare o seu coração, abra sua mente e permita se envolver por essa atmosfera de profunda espiritualidade que permeia esta poderosa oração. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia, chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que milagres podem se realizar em sua vida com a presença de Deus. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir para que este vídeo possa alcançar mais pessoas que estejam precisando de bênçãos em suas vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, com humildade e devoção profunda, prostro-me aos Teus divinos pés, buscando um milagre que se faz urgente em minha vida. Anseio por Tua manifestação instantânea, pois me encontro em um cenário de desolação profunda. A minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto o meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias, obscurecendo o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, atendas a minha oração. Sinto-me perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades, que como sombras inescapáveis me envolvem. A minha vida, outrora erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas. Consumida pelas chamas ardentes da desesperança, Nossa Senhora Aparecida, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida. Que a Tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Tua bênção celestial. Que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Ó Nossa Senhora Aparecida, envia os Teus anjos celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições. Creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras, pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Confio em Teu amor incondicional e entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do Teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido por Ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela resplandecente, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. Estendas a Tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos para que eu possa, por minha vez, espalhar as Tuas graças pelo mundo. como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível e que Ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue à Tua vontade. Oh, Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam. que eu sinta o calor reconfortante de Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda a minha fé e confiança, consciente de que por meio de Tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. Em Ti confio, ó Mãe abençoada, pois sei que a Tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, A minha devoção profunda e reverente confia em Vós e reconhece-Te como Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e Minha Mãe. Tu és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda a compreensão humana. voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades, aonde quer que eu esteja, especialmente neste momento de oração, que eu seja tocado por Tua benevolência e por Teu amor. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações. Confio em Tua intercessão ó Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. Em Teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que Tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida. Nossa Senhora Aparecida, me libertes de tudo que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. guia-me em todas as questões espirituais e temporais, conduzindo-me com Tua sabedoria celestial. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu que és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. Escuta a minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Confio em Tua poderosa intercessão. Tu és cheia de graça e misericórdia. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, pode realizar. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, modelo de fé e esperança, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Mãe querida, nos conceda a força para enfrentar os desafios. Nossa Senhora Aparecida, olha por nós, pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor. que a Tua luz divina nos guie, que a Tua graça nos sustente e que o Teu amor nos console nos momentos de aflição. Confiamos em Tua intercessão, ó Nossa Senhora Aparecida, e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sublime e Celestial, Nossa Senhora Aparecida, com humildade e devoção profunda, próximo aos Teus divinos pés, buscando um milagre que se faz urgente em minha vida. Anseio por Tua manifestação instantânea, pois me encontro em um cenário de desolação profunda. A minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto o meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias, obscurecendo o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, atendas à minha oração. Sinto-me perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem. A minha vida, outrora erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas. Consumida pelas chamas ardentes da desesperança, Nossa Senhora Aparecida, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida. Que a Tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Tua bênção celestial. Que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Ó Nossa Senhora Aparecida, envio os Teus anjos celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições. Creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras, pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Confio em Teu amor incondicional e entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente. Que a minha oração alcance a melodia do Teu coração e ecoe-nos com fins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. que o meu clamor seja ouvido por Ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela resplandecente, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. Estendas a Tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos para que eu possa, por minha vez, espalhar as Tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue à Tua vontade. Ó Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam. Que eu sinto o calor reconfortante de Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda a minha fé e confiança. Consciente de que por meio de Tua intercessão, um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. Em Ti confio, ó Mãe abençoada, pois sei que a Tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, A minha devoção profunda e reverente confia em Vós e reconhece-Te como Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e Minha Mãe. Tu és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda a compreensão humana. voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades, aonde quer que eu esteja, especialmente neste momento de oração, que eu seja tocado por Tua benevolência e por Teu amor, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações. Confio em Tua intercessão ao Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. Em Teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que Tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida. Nossa Senhora Aparecida me libertes de tudo que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. Guia-me em todas as questões espirituais e temporais, conduzindo-me com Tua sabedoria Maria Celestial, Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu que és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado Jesus Cristo. Confio em Tua poderosa intercessão. Tu és cheia de graça e misericórdia. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, pode realizar. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, modelo de fé e esperança, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Mãe querida, nos conceda a força para enfrentar os desafios. Nossa Senhora Aparecida, olha por nós, pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor. Que a Tua luz divina nos guie, que a Tua graça nos sustente e que o Teu amor nos console nos momentos de aflição. confiamos em Tua intercessão, ó Nossa Senhora Aparecida, e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, com humildade e devoção profunda, prostro-me aos Teus divinos pés, buscando um milagre que se faz urgente em minha vida. Anseio por Tua manifestação instantânea, pois me encontro em um cenário de desolação profunda. A minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias, obscurecendo o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, atendas a minha oração. Sinto-me perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades, que como sombras inescapáveis me envolvem. A minha vida, outror erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança, nossa senhora aparecida, clamo fervorosamente por um milagre, que se faça urgente e imediato em minha vida. Que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua bênção celestial. Que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Ó Nossa Senhora aparecida, envio os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições. Creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de tuas palavras, pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Confio em teu amor incondicional e entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinto o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio confio em tua intercessão ó mãe celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida modelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mãe querida nos conceda a força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém ó sublime e celestial Nossa Senhora Aparecida com humildade e devoção profunda prostro-me aos teus divinos pés buscando um milagre que se faz urgente em minha vida anseio por tua manifestação instantânea pois me encontro em um cenário de desolação profunda a minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas de incertezas e angústias obscurecendo o horizonte da minha existência Mãe benevolente e compassiva atendas a minha oração sinto-me perdido aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem a minha vida outror erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas consumida pelas chamas ardentes da desesperança nossa senhora aparecida clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua bênção celestial que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal que é mais forte que todas as adversidades terrenas ó nossa senhora aparecida envia os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições creio ó mãe divina no poder transformador de tuas palavras pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão confio em teu amor incondicional e entrego meus desígnios divinos sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinto o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda a minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece-te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio em tua intercessão ó Mãe Celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida modelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mãe querida nos conceda a força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó sublime e celestial Nossa Senhora Aparecida com humildade e devoção profunda Prostro-me aos teus divinos pés buscando um milagre que se faz urgente em minha vida Anseio por tua manifestação instantânea pois me encontro em um cenário de desolação profunda A minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam Enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias obscurecendo o horizonte da minha existência Mãe benevolente e compassiva atendas a minha oração sinto-me perdido aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem A minha vida outrora erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas consumida pelas chamas ardentes da desesperança Nossa Senhora Aparecida clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente imediato em minha vida que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua benção celestial que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal que é mais forte que todas as adversidades terrenas ó Nossa Senhora Aparecida envia os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições creio ó mãe divina no poder transformador de tuas palavras pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão confio em teu amor incondicional e entrego meus desígnios divinos sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinto o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda a minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece-te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda a compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio em tua intercessão ó mãe celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me libertes me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida modelo pelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mãe querida nos conceda força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém ó sublime e celestial Nossa Senhora Aparecida com humildade e devoção profunda prostro-me aos teus divinos pés buscando um milagre que se faz urgente em minha vida anseio por tua manifestação instantânea pois me encontro em um cenário de desolação profunda a minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias obscurecendo o horizonte da minha existência Mãe benevolente e compassiva atendas a minha oração sinto-me perdido aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem a minha vida outror erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas consumida pelas chamas ardentes da desesperança nossa senhora aparecida clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua benção celestial que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal que é mais forte que todas as adversidades terrenas ó nossa senhora aparecida envia os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições creio ó mãe divina no poder transformador de tuas palavras pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão confio em teu amor incondicional e entrego-me aos desígnios divinos sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinta o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio em tua intercessão ó mãe celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Nossa Senhora Aparecida modelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas mãe querida nos conceda a força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó sublime e celestial Nossa Senhora Aparecida com humildade e devoção profunda prostro-me aos teus divinos pés buscando um milagre que se faz urgente em minha vida anseio por tua manifestação instantânea pois me encontro em um cenário de desolação profunda a minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam enquanto o meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias obscurecendo o horizonte da minha existência Mãe benevolente e compassiva atendas a minha oração sinto-me perdido aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem a minha vida outrora erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas consumida pelas chamas ardentes da desesperança nossa nossa senhora aparecida clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua bênção celestial que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal que é mais forte que todas as adversidades terrenas ó nossa senhora aparecida envia os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições creio ó mãe divina no poder transformador de tuas palavras pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão confio confio em teu amor incondicional e entrego-me aos desígnios divinos sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinto o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece-te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio em tua intercessão ó mãe celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida modelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas mãe querida nos conceda a força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a voz Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó sublime e celestial Nossa Senhora Aparecida com humildade e devoção profunda prostro-me aos teus divinos pés buscando um milagre que se faz urgente em minha vida Anseio por tua manifestação instantânea pois me encontro em um cenário de desolação profunda a minha alma está dilacerada pelas lancinantes dores que assolam enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias obscurecendo o horizonte da minha existência Mãe benevolente e compassiva atendas a minha oração sinto-me perdido aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem a minha vida outror erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas consumida pelas chamas ardentes da desesperança nossa senhora aparecida clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato em minha vida que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a tua benção celestial que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal que é mais forte que todas as adversidades terrenas ó nossa senhora aparecida envia os teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta caminhada repleta de aflições creio ó mãe divina no poder transformador de tuas palavras pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão confio em teu amor incondicional e entrego meus desígnios divinos sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte mais sábio e mais resiliente que a minha oração alcance a melodia do teu coração e ecoe nos confins dos céus onde a harmonia e a paz são eternas que o meu clamor seja ouvido por ti e abençoado por Deus como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial nossa senhora aparecida estrela resplandecente tu és a chama que ilumina o meu caminho estendas a tua proteção poderosa sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos para que eu possa por minha vez espalhar as tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento que o meu testemunho se torne um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão mostrando-lhes que o milagre é possível e que ele existe desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade ó Maria mãe amorosa e compassiva rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado acalmando as tempestades internas que me atormentam que eu sinta o calor reconfortante de teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresentar guiando-me com a tua luz suave e segura nossa senhora aparecida escuta com benevolência minha humilde oração imploro-te que atendas ao meu apelo pois é em ti que deposito toda minha fé e confiança consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade em minha vida mantenho firme a minha convicção em vós creio creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade dissipando todas as sombras e trazendo a vitória para a minha vida em ti confio ó mãe abençoada pois sei que a tua graça não demora e é capaz de operar maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida a minha devoção profunda e reverente confia em vós e reconhece-te como mãe de Deus rainha dos anjos e minha mãe tu és a fonte inesgotável de poder e bondade cuja grandeza transcende toda compreensão humana voltes o teu olhar benevolente para mim para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades aonde quer que eu esteja especialmente neste momento de oração que eu seja tocado por tua benevolência e por teu amor que a tua luz divina ilumine o meu caminho guiando-me com sabedoria e amor e que a tua misericórdia me envolva oferecendo-me conforto e proteção em meio a essas tribulações confio em tua intercessão ó mãe celestial pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança que a tua presença compassiva esteja sempre comigo fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero em teu nome deposito toda a minha fé e confiança e sei que tu serás a minha guia e protetora em toda a jornada da minha vida nossa senhora aparecida me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu santíssimo filho Jesus Cristo me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com tua sabedoria celestial nossa senhora aparecida mãe amorosa e protetora necessito de ti com profunda necessidade e urgência tu que és a estrela da manhã a mãe dos aflitos e a rainha dos milagres escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu filho amado Jesus Cristo confio em tua poderosa intercessão tu és cheia de graça e misericórdia peço este milagre urgente ó mãe querida a intervenção divina que só tu com tua intercessão junto a Deus pode realizar Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida modelo de fé e esperança ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mãe querida nos conceda a força para enfrentar os desafios Nossa Senhora Aparecida olha por nós pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao nosso redor que a tua luz divina nos guie que a tua graça nos sustente e que o teu amor nos console nos momentos de aflição confiamos em tua intercessão ó Nossa Senhora Aparecida e aguardamos com fé e esperança o milagre que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós que recorremos a vós Amém